Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos, gravando aqui o vídeo da Sabiá Laranjeira, a Sabiá está anilhada, olha só pessoal, vou tentar puxar o zoom aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês a anilha dela, não sei se será possível, mas vamos ver né, estou bem próximo dela, mansinha, já liguei o celular e ficou brava demais, anilha no pé direito pessoal, aí pessoal, agora está dando para ver a anilha, anilha no pé direito dela aí, linda, 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 mansinha, 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 assustou com a bicicleta, vou para a árvore próximo ali ó, a bicicleta motorizada aqui assustou ela, aí está cantando aqui na árvore aqui ó, ali ó, está bem ali agora, linda Sabiá, mansinha, mãosinha, aí a 头 Tchau, tchau. Aí, foi lá para o outro lado, pessoal. Linda, 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 mansinha.